Com Carlos, uma tentativa de feminicídio durante a noite desta quarta-feira. A mulher foi baleada após a discussão com quem? Felipe Croix, conta pra gente. Boa tarde, Henrique Zanotto, a todos que acompanham Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, Zanotto, esse acionamento ao 190 da Polícia Militar ocorreu por volta das 8 horas da noite de quinta-feira. As informações davam conta de uma briga de casal e que o homem teria disparado com uma arma de fogo contra a ex-companheira. Os policiais foram, então, até o interior de São Carlos, na linha Alto Aguinha. E chegando nesse local, constataram que o homem de 50 anos já estava contido pela população, inclusive amarrado. Os policiais pegaram informações, então, sobre a vítima, uma mulher de 56 anos, que já havia sido levada por vizinhos ao hospital. Ela teria sido atingida por dois tiros, um na região do braço e o outro na região do peito. Os policiais encontraram ali na cena do crime a arma utilizada por esse homem. Um revólver calibre .22, com 11 munições intactas e duas já deflagradas. O homem foi preso em flagrante, levado à delegacia de Palmitos, onde agora fica à disposição da Justiça. Além disso, a mulher, que foi levada ao hospital de São Carlos, depois de alguns atendimentos médicos, foi transferida para o Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Mas o estado de saúde dela é considerado estável. Agora, a Polícia Civil investiga essa tentativa de feminicídio no interior de São Carlos, aqui no Grande Oeste. Zanotto é com você no estúdio do Cidade.